Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do ano, cara, trazendo para vocês os 10 melhores jogos novos para Android da semana. Não esqueça de deixar o seu gostei que é muito importante e se inscrever também porque tem vídeos aqui quase todos os dias. É isso aí, tamo junto, vamos lá conferir os jogos de hoje. Estamos começando a lista de hoje com um game chamado Clash Mini. Eu ensinei a instalar ele em qualquer celular, se você quiser assistir, dá uma olhada no cardzinho aqui em cima, cara. Muito simples de se instalar, vai estar aqui na descrição também o download dele, beleza? Bom, vamos clicar aqui em duelo para poder começar uma nova partida. Jogo muito simples de se entender, tem que ir em bastão nas nossas caixas, temos ali 10 segundos para decidir o que a gente vai fazer com os nossos personagens, galera. Inicialmente vou colocar esse aqui em cima e esse outro aqui do lado, beleza? E vamos ver qual vai ser a estratégia do nosso adversário. Começou aqui, pessoal, vamos ver. Beleza, ele colocou ali, ó. Nossa, mano, acho que essa aqui vai dar ruim, galera. Sei não, galera, sei não, hein? Vamos ver qual vai ser aqui, vamos ver qual vai ser. Boa, eliminamos aqui o primeiro. Caraca, voltou, velho, que que é isso? Boa, pessoal, ganhamos aqui a primeira rodada. Temos 6 de elixir ali, vamos... Temos 10 segundos para pensar o que a gente vai fazer aqui, galera. Vou botar esse personagem aqui. Deixa eu botar reset. Vou botar esse aqui aqui do lado também. Galera, não pensei muito na estratégia nessa rodada, mas vamos deixar para ver o que que acontece, cara. Boa. Acho que essa aqui a gente ganha, hein, galera. Acho que essa aqui a gente ganha, hein. Quase certeza, velho. Ai, boa, boa, boa. Vamos ali um pouco de vida, né, mano? Perfeito. Essa estratégia foi perfeita, galera. Sei que não foi pensado, mas conseguimos ganhar. Jogo online muito top aí da Supercell, que eu super recomendo para vocês. Vamos agora para o nono lugar da lista. E nono lugar, selecionei para vocês um jogo de simulação aí de carro, galera. Praticamente de estacionamento. Gostei muito desse jogo. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Vamos clicar aqui em Start. Aqui a gente tem o modo Single Play, tem o modo Free Drive. Vamos continuar aqui, então. Na segunda fase, galera, temos ali 26 segundos para conseguir estacionar essa nossa Kombi. Tem pedestre andando por aqui, então a gente tem que ter muito cuidado para não bater ninguém, mano. Muito cuidado. Cara, é muito difícil essa fase aqui, galera. Estou na segunda fase e estou achando ela extremamente difícil de passar. Conseguimos passar aqui, galera, ó. Um segundo. Conseguimos passar. Aí, ó. Chegamos aqui em mais uma fase. A gente pode mudar a câmera também, deixando em primeira pessoa. Coisa que eu não recomendo muito, mano. Porque deixa o jogo muito mais difícil. Olha isso, cara. A gente não pode tocar em nada, galera. Se a gente bater em alguma coisa aí, ó. Já é. A gente tem que começar de novo. Então, basicamente, é isso o game. Vamos agora para o oitavo lugar da lista. Em o oitavo lugar temos o jogo chamado Alpha Ace. Esse jogo eu não sei se ele está disponível na Play Store, mas eu vou estar deixando aqui embaixo para vocês baixarem. E antes de começar a partida, eu gostaria de mostrar para vocês o passo de batalha. Cara, tem muita coisa da hora aqui no passo de batalha, ó. Tem uma luvinha top aqui. Vindo aqui para o outro lado, a gente tem a nossa primeira skin. Que é essa mulher aí, ó. Olha o efeito do cabelo dela, mano. Olha como que se mexe, véi. Que da hora. Vindo aqui para o outro lado, a gente tem a nossa primeira arma. Olha que arma da hora. Uma K47 muito bonita, mano. Aí, ó. Vindo aqui para o outro lado, mano. Tem diversas outras armas também. Aí com efeito. Enfim. Esse daí é o passo de batalha do jogo, galera. O passo de batalha pago. Vamos então aqui clicar em Start. E vamos procurar a partida 5 contra 5. Achamos aí, ó. Estamos aqui no mapa Sky Resort. Vamos então ver, mano, qual vai ser. Quem chegar a 20 pontos primeiro, ganha, galera. Aí, ó. Em questão de kill. Na verdade, eu acho que é 50, velho. Nessa fase é 50. Galera, pelo visto aqui, isso aqui é mata-mata, véi. Matei? Não. Acertei. Agora acertei, véi. Você é louco, mano. Nossa, o cara acertou com o tiro só. Matou os dois, véi. Vai tomar. Tomou, véi. Sabia, sabia. Outra aqui, ó. Já morreu também. Vamos jogando de sniperzinha aqui, galera. Vamos jogando de sniper, hein. Olha os caras aqui metendo bala, mano. Mateu o primeiro. Carrega, 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 carrega. Morri. 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 Sabia, véi. Não ia dar pra matar aquele ali, não, cara. A gente tem a opção de comprar também, galera. Temos aqui bastante dinheiro. Vou comprar aqui, ó. M4. Acabei de comprar. A gente tem a opção de comprar granada também, caso a gente queira. Peguei aqui de escostas, ó. Vamos invadir, mano. Vamos invadir, vamos invadir. Igual o cara pulando aqui, ó. Já era. Sai fora, sai fora, sai fora. Olha esse efeitozinho trocando de arma, mano. Olha a pistolinha. Como é que ele gira a pistolinha, véi. Boa. Matei mais um aqui de pistola. Olha o efeitozinho girando a pistolinha, filho. Você é louco, mano. Enfim, galera. Super recomendo ele. Vamos agora, então, para o próximo jogo. Em sétimo lugar, selecionei para vocês o game chamado Troll Sheet Quest. Cara, eu sou muito fã dessa série de troll, cara. Eu joguei, ó, acho que todos os jogos dessa série e lançou esse aqui. Estamos aqui no nível 3, cara. No nível 3, como vocês podem ver, o Titanic. Ele afundou, mano. A gente tem que ver. O que a gente vai fazer para poder salvar, velho? Salvar aqui, né? A gente está aqui no meio do mar, velho. Está gerado para caramba. Então, a gente tem que descobrir o que a gente tem que fazer. Ó, infelizmente, a gente não conseguiu. O cara está afundando, velho. Não. Já era, galera. Já era. Eu vou ter que usar a dica aqui, pessoal. Cliquei aqui na dica. A gente tem que ficar pressionando aqui, ó. Nossa, mano. Olha isso, velho. Nossa, mano. Esse jogo é muito troll mesmo, cara. É uma coisa que não tem como você adivinhar. Não é uma parada óbvia. Ih, tem o Harry Potter, velho. Boa. Não é clicar no chapéu. Não é a sua opção. Mano, é muito difícil, velho. Esse jogo é muito difícil, cara. Mas, enfim. Vou deixar com vocês conferir esse jogo. Vamos agora para o próximo. Em sexto lugar, tem um jogo chamado John Hero. Estamos aqui no nível 5, pessoal. Estamos quase chegando no chefão. Tem um total de 350 de dinheiro, cara. Aqui na habilidade eu posso estar fazendo algumas melhorias. Porém, eu preciso de bastante grana, mano. Preciso de 500 de grana ali. Então, esse jogo aqui, mano. É um jogo que você tem que derrotar os seus inimigos que aparecem aqui no meio da cidade. Todo mundo querendo te bater, velho. Então, você tem que eliminar todos eles aqui para conseguir passar de fase. Coisa que, num momento, está ficando um pouco complicado, cara. Porque tem um cara ali que tem uma arma, velho. Então, a gente tem que pegar ele primeiro, galera. Porque ele é o mais difícil aqui, cara. Para cada tiro que ele dá, ele tira muita vida. A gente não pode. Não pode deixar ele tirar. Quase que a gente tomou, hein. Aí, ó. Eliminamos aqui ele. Mais um hit. Já era. Eliminamos aqui. Passamos aqui de mais uma fase. Ganhamos ali um pouquinho de grana. A gente pode estar conseguindo aqui abrir um baú. Pegamos ali mais 300, cara. Boa, galera. Boa. Aí sim, hein. Aí sim, galera. Aí sim, hein. Chegamos aqui no nível 6. Agora a gente pode melhorar a nossa habilidade. Deixa eu ver o que eu posso comprar. Deixa eu ver o que eu posso conseguir aqui na habilidade, galera. Vou pegar esse daqui que eu achei melhor. Beleza. Esse chute aí. Mas ele é bem fraquinho, galera. Como é o primeiro chefão aqui do jogo, ele é bem fraco até. Aí, ó. Acho que ele não conseguiu me dar um hit até agora, mano. Isso é louco, velho. Mas enfim, galera. Basicamente é esse o jogo. Vamos agora então para o próximo da lista. Próximo jogo aqui tem um game chamado The Last Cowboy. Vamos clicar aqui para poder começar. É um jogo super simples, muito leve também, pessoal. E ele funciona da seguinte forma, cara. A gente não pode deixar nenhum bicho chegar até a gente. Se der um hit e já era, a gente espera que tenha começado zero. Ou seja, é um jogo de recorde. A gente tem que clicar ou no lado direito ou no lado esquerdo. A gente tem que observar de onde está vindo os inimigos. Claro que a gente tem a opção de fazer meloeiras nas armas, cara. Como por exemplo aqui. Tem várias armas que a gente pode comprar. Porém, precisa de bastante grana. Então, vou continuar com a arma que eu já estou. Vamos embora, galera. Vamos ver quanto que a gente consegue, galera. Vamos ver quanto que a gente consegue, ó. Boa. Estamos jogando bem, velho. Estamos jogando bem, galera. Ó. Acho que a gente vai bater o nosso recorde, hein. Se vier um adversário que tem uma frequência diferente, já era. Boa. Isso aí, isso aí. Eita, os caras pegando fogo, mano. Espera aí, espera aí, espera aí. Tem que me concentrar, galera. Consegui já bater o meu recorde aqui. Hum, já era. Os caras conseguiram encostar em mim, cara. Já era. Conseguimos aqui 67 de pontuação. Foi bastante coisa. Vamos, então, para o quarto lugar dessa lista. Em quarto lugar, eu selecerei para vocês o Tank Stars 2. Essa daqui é a segunda versão. A primeira versão que eu cheguei a trazer no canal. A segunda ainda não trouxe, pessoal. Vamos clicar aqui, então, em Play para a gente começar. Vamos procurar aqui um adversário, mano. Começou, velho. Começou, hein. Aí, você é meu inimigo. A gente tem que eliminar ele, galera. Como que a gente pode fazer? A gente tem a opção de andar para um lado e para o outro aqui. Temos ali a nossa mira. Que a gente pode mudar. Cara, eu vou pegar essa daqui, velho. Será que eu consigo acertar ele? Vai ser meio difícil, mano. Mas vamos tentar. Usei aqui. Boa! Consegui mudar um bom hit nele. A dificuldade desse jogo é você conseguir acertar o seu adversário. Se você acertar, GG, mano. Olha isso, cara, mano. Os caras não erram, velho. Os caras não erram. Caiu uma parada de arma aqui. A gente poderia pegar, mas, mano, não vai dar. A gente não tem gasolina o suficiente. Deixa eu ver aqui, ó. Vou usar essa granada aqui. Vamos ver qual vai ser. Kiko. Nossa, perfeito, velho. Que que é isso, mano? Que eliminação foi essa, galera? Conseguimos eliminar mais um adversário. Vamos agora para o próximo jogo. Em terceiro lugar, temos esse jogo muito diferente. Que me chamou muita atenção, cara. É bem diferente dos jogos que eu já vi na Play Store. Então, vou clicar aqui em campanha, que é o modo que eu já estou jogando. Vamos continuar. Esse é o nosso personagenzinho que a gente controla. E o nosso objetivo aqui, pessoal, é conseguir eliminar todos os lobos que aparecem por aqui. Temos aqui um total de quatro corações. A gente consegue eliminar esses lobos tacando aí essa pedrinha. Como se fosse um estilingue, né? Que a gente usa aqui para poder acertar todos esses lobos. Galera, vou falar para vocês que é um jogo bem difícil de se jogar, cara. Porque você tem que ter bastante agilidade aí, ó. Para poder esquivar desses lobos. Porque muitos deles aparecem por aqui. Pelo menos essa fase aqui tem o objetivo de a gente eliminar todos eles. Porque um desses lobos aqui, pessoal, pegou uma ovelhinha nossa e fugiu lá para o outro lado. Então, a gente tem o objetivo de chegar até lá e conseguir resgatar essa nossa ovelha, mano. Olha lá, ó. Olha aqui mais um lobo, velho. Boa, eliminamos ele aqui, ó. O lobo que pegou a ovelha está lá na frente, galera. Acabei de ver ele correndo aqui. Olha só muito lobo, velho. Caraca, ferrou, galera. Ferrou. Não sei nem se eu tenho pedra suficiente para atacar, velho. Muito top. Gostei muito desse jogo. Vamos agora para o próximo da lista. Próximo jogo da lista, ele se chama Coromon. Galera, clicando aqui em continuar, é um jogo muito parecido com Pokémon. Vamos continuar aqui, então, no nosso save, galera. Vamos clicar aqui para eu poder jogar. Estamos aí, então, galera, aí, ó. Meu personagenzinho que a gente escolheu. Vamos chegar aqui. Eu quero arrumar uma batalha, galera. Isso aí, ó. Arrumar uma batalha aqui. Vamos ver qual vai ser. Também tem aquela questão de ginásio, onde a gente tem que ir, mano, para poder ganhar as insígnias. Muito top. Esse aí é o meu Pokémon, entre aspas, né? Pode clicar aqui para eu poder batalhar. Aqui tem uns ataques que a gente pode usar. Usamos aqui a mordida. Tirou ele 5 de vida do nosso adversário. Porém, está com pouca vida, galera. A gente tinha que ir lá no centro Pokémon para poder regenerar a vida dos nossos Pokémon, né, galera? Senão vai ficar complicado. Basicamente, esse estilo de batalha do jogo, você pode evoluir. Claro que sim, tem vários itens para você usar para evoluir o Pokémon. Muito bacana o estilo do jogo, galera. Então, esse daí é o game. Vamos jogar, então, para o próximo jogo da lista. O último jogo da lista de hoje é um jogo extremamente viciante também, chamado Fury Battle Dragon. Clicar aqui, então, nesse primeiro jogo. Pessoal, jogo muito simples. Jogo feito por fases, beleza? Cada fase que você passa, você vai ganhar certa quantidade de moeda para poder ir melhorando o seu dragão. Vamos clicar aqui em continuar. Eu parei aqui na quarta fase. Vamos embora, galera. Nosso dragão vai acordar. Um deles vai acordar. Aqui são um total de quatro cabeças de dragão. Só uma cabeça aqui que vai acordar, que é essa roxa aqui. Vamos ver como é o ataque dela, galera. Que essa daqui eu não vi ainda não. Vamos ver, ó. Boa. É um laser, cara. Nossa, daqui é uma boa, hein, galera? Daqui é uma boa, hein? Aí, a gente pode ir usando esse laser dessa maneira. Nossa, super apelão, velho, esse dragão, mano. Super apelão. Já conseguimos passar aqui do level 4. Vamos ver a próxima fase. Cada fase é um dragão diferente que você pode usar. Por exemplo, essa aqui a gente já tem três dragões aí, que a gente pode usar todos eles. Cada dragão aí tem um ataque especial, como a gente pode ver. Olha que da hora, mano. Imagina só isso aqui lotado de inimigo, velho, pra gente poder derrotar, cara. Ia ficar muito da hora, mano. Ia ficar muito da hora. Mas tem só lá pro level 50 que fica bem difícil. Enfim, esse aqui foi o último jogo da lista de hoje. E você já sabe, né, galera? Não sai do vídeo sem deixar o seu like, que é muito importante. E se inscrever aqui no canal pra você acompanhar. Quase todos os dias tem vídeos novos aqui, de jogos novos de Android, beleza? Trazendo aqui jogos leves e viciantes, jogos novos, entre diversos outros tipos de jogos aqui pra vocês. Então, galera, assiste o último vídeo, que é esse daqui. Só você clicar aqui pra poder assistir. Tamo junto e até a próxima, galera. Fui!